A CIDADE NO BRASIL 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 VOCÊ NÃO SABE MADAR E A FAMILIA ALGONG PROBLEMA? NENHUM VOU ASSUSTA-LOS DE JEITO NUNCA MAIS VAI OUVIR FALAR DELE Então, o que acha, Maurice? Conseguiu me assustar? Era um trabalho, cara. Eu não sabia. Quem estava falando com você? Quero saber o nome. Eles não falaram o nome. Eu vou te falar o nome. Lena. Lena Pierce. Eu não sei de nada sobre a criança, tá? Não era pra acontecer aquilo. Eu quero que você pense bem. Pense. Olha, cara. Mesmo se eu soubesse o nome, eu não falaria. Esse pessoal... Ouvi umas histórias, eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Não dá pra deixar certas coisas pra lá. Por favor! Por favor! Quem deu a ordem? Falei com ele no telefone, ele me disse onde te encontrar. Tudo que eu sei, cara. Eu juro. Me dê um nome. Eu não sei! Um nome! Me mata, cara. Me mata logo. E como está sua memória agora? O Maurício não quer falar comigo. Mas aposto que falou com você. Não posso continuar fugindo. Não posso fazer isso. O desgraçado daquele ainda empece. Eu matei a sobrinha dele e agora ele não para de me perseguir. Quem é esse cara? O que eu vou fazer e ele continua vindo? Eu preciso ir andando. O que eu vou fazer e ele não para de me perseguir. E aí, Maurice? E aí, qual é o problema, babaca? Merda! Onde que você esteve? Você está falando comigo? Te deixo só por dois minutos. Me dá minhas balas. Eu joguei fora. O que? Diz que ia matar ele. Eu pedi para você guardá-las, George. Mas onde você estava? Precisei fazer uma ligação. Pegou o que queria com Maurice. Ah, você está brincando. Vamos arrumar essa bagunça. Pare de admirar seu trabalho. Aí, está tudo ótimo, mas eu estou desapontado, Pierce. Você não está conseguindo identificar o drama entre gangues que eu estou criando. Não gosto de deixar nada inacabado. Vamos tirá-lo daqui. Não, tarde demais. Já está no fim e o Chicago está liderando. O jogo está acabando. Nós estamos sem tempo. Belo tiro. Fala sério. Você não quer saber sobre a ligação que eu fiz? Tudo bem, então. Me conte sobre a sua ligação. Que bom que perguntou. Tudo bem. Temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós. Precisamos distraí-los. Eu liguei para a polícia. Não fez isso. Ah, sim. É verdade. Então, quando a polícia aparecer e os soldados de Maurice chegarem, vai ser... Pou, 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 pou. George, diga que está brincando. Não, não. Eu liguei para eles também. Olha, vai ser uma bagunça no final do jogo. Assim, você e eu podemos sair sem sermos notados. Mais tarde, você vai me agradecer. Suspeitos armados. Ótimo. Os policiais chegaram pontualmente. Eu cuido deles. Pegue o Maurice e tire ele daqui. Maurice, por acaso eu tenho cara de motorista? Ele é um atirador. Ainda tenho pendências com ele. Pesto. Polícia de Chicago. Se houver alguém aqui, sai e se identifique. Temos outro corpo. Outro Viceroy. Não foi um Grimm. Por que escolher o maior jogo da pinturada brasileira? Entendido. Fique em sua posição. Sem criar os florentes, vai escolher os andares no estágio. Fique em sua posição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ele não vai sair dali a não ser que eu tenha um motivo. Beleza, é só morder a isca. Tchau, tchau. Sem gracinhas. Como compraram ingressos VIPs? Hum, aposto que ele ganha mais que você. Ah, é? Ah, é o que diz? Relaxa, tá? Não fala nada que eles possam usar. Algo me diz que se eu procurar a ficha de vocês no sistema, vamos ter o suficiente. Quero as identidades. Agora. Não vou mostrar merda nenhuma. Ei, você tá filmando isso? Eu quero ver esse filho da puta na internet. Tudo bem. Eu não preciso da identidade. Eu ia falar pra vocês por rir, mas... Bad Boy. A polícia está prestes a interditar o lugar todo. Eu vou ficar preso aqui a menos que nós queremos uma distração maior. Eu quero cortar a energia e passar despercebido. Do estádio todo? Pensei que você quisesse manter o vigilante fora dos noticiários. Tudo está conectado ao CDOS com uma firewall poderosa. Eu preciso sair do estádio agora. Você pode encontrar o ponto de acesso mais próximo? Na próxima sala. Mas você terá que achar alguém com autorização da segurança. O segurança deve ter acesso. Contanto os policiais tem que haver um por perto. Oi, é o Alan? Sou. Tem um plano de evacuação? É claro que temos. Vamos dar início a ele. Não vamos evacuar 40 mil pessoas pra brincarmos de polícia e ladrão. Tivemos um caso isolado no porão. Podemos fechá-lo. Não tenho nenhum problema. Aqui vai ficar cheio de viaturas da polícia de Chicago. Vai causar pânico. Temos que tirar as pessoas daqui com segurança. Isso vai dar. Interromper? Eu não posso fazer isso. Então, encontra alguém que possa, por favor. Ah, tá. Espera aí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O apagão destruiu algumas luzes de arco. É possível que haja feridos. Temos pessoas se aproximando do campo. Guardadores estão se aproximando. Devo o resto para ligar o sistema. Aguarde. Onde você está, Jordi? O quê? Já fui. Eu sou alérgico a policiais. O Maurício também. Mas não se preocupe, eu te deixei um presente. Um amigo de um amigo meu vende carros usados. Tem uma belezinha esperando por você na garagem do outro lado da rua. Pode pegar ou largar, eu não me importo. Ainda procurando. Alguém tem visão? É, esquadra, fique por perto. Vamos dar mais uma passada. Nada por aqui. Algum sinal dele? Nenhum sinal do suspeito. Vamos continuar procurando. Onde esse cara se escondeu? Alguém vê ele? Esquadra, aqui é 821, Adam. Estamos retornando. Eu precisava muito disso. Finalmente consegui a porra do atirador. Só preciso forçá-lo. Mas como? Pressionei muito, Maurício. Tortura não vai funcionar com esse cara. Eu preciso entrar na cabeça dele. Essa culpa está matando ele. Vou dar a ele alguns dias. Aposto que ele vai começar a falar. Eu preciso entrar na cabeça dele. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Perdoe, mãe. Você me ouviu? Esse pessoal... Ouvi umas histórias, eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Por que está sentado aqui? Vai brincar com seus amigos. Eles estão aqui. Ele vem, né? Não como antes. Jackson, eu já convidei ele. Faz tempo. Ligou pro número certo? Querido, o seu tio é uma pessoa diferente, mas não quer dizer que ele não se importa. Acredito que a informação sobre encontrar Maurice estava correta. Ganhamos o acesso ao CTOS enquanto a polícia estava distraída com vocês. Já que todos vamos ganhar com isso, compartilharemos o que temos. Isso permite que você tenha acesso à rede CTOS. Ainda estou trabalhando em algo maior. Me dê um tempo. Co-choso. O meu! O meu! O meu! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.